Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Temos notícia boa. A Fundação Oswaldo Cruz Biomonguinhos do Rio de Janeiro está conduzindo um projeto brasileiro para o desenvolvimento de uma vacina sintética para o combate do novo coronavírus. Os estudos agora avançam para a fase pré-clínica, no qual os aspectos de segurança são testados em animais, em fase preliminar, com a base de uma plataforma de subunidade, ou seja, que utiliza somente fragmentos de antigênios capazes de estimular a melhor resposta imune. Esta abordagem testa diferentes construções de proteína S, que é a principal proteína para a ligação do vírus nas células do paciente e é responsável pela geração de anticorpos protetores e neutralizantes da doença. Eu sou a Aline Bindar, do Portal Norte de Notícias.